E aí galera legal aí que acompanha o informações do açude sítio novo hoje sábado 2 de março de 2024 as informações aqui do açude para vocês e amanhã pessoal adiantando aqui amanhã tem uma vai ter festa aqui no açude vai ter a pesca do tilápia quem pegar o tilápia maior vai ter uma corrida de canoa vai ser animado aqui no açude sítio novo amanhã 3 de março de 2024 tô aqui na pé da régua aqui né no pé da parede mostrar aqui para vocês o açude que já pegou um pouco d'água já é meio de fevereiro o açude aumentou 20 centímetros muita água já viu aí de fevereiro foi bem chovido bem é choveu bastante né e aqui tá aqui tô no pé da régua ali a primeira régua ali se ele se encontra aí com 74 por cento acima de 74 por cento do seu volume tá só isso aí pessoal passando aí para é porque tinha alguém perguntando aí como é que tá as informações do açude como é que tava o açude 719 eu servizo o rio vim hoje aqui e amanhã se Deus quiser tô por aqui amanhã vai ter vídeo aí da da festa aqui no açude certo festa do tilápia e a corrida de canoa amanhã domingo fica o convite aí para quem quem quiser vim participar vim assistir né vai ser legal então só isso aí pessoal é um vídeo curto só para informar aqui para vocês a como é que tá aqui o açude e praticamente também fazer o convite para amanhã 3 de março de 2024 né então só isso aí peço que curta compartilhe quem não for inscrito se inscreva aí no canal e amanhã a gente tá por aqui pelo açude novamente mais informações aí dessa festa que vai ter aqui no açude beleza pessoa pescando ali de anzol o sol tá quente aqui bafado talvez até que vai chover mais tarde né a noite é isso aí mais um vídeo aqui para vocês peço que curta compartilhe se inscreva para ajudar aqui o trabalho beleza mais uma vez eu agradeço a todos os inscritos todos aqueles que acompanham a informação aqui do açude sentir novo para as pessoas que estão fora né não pode estar por aqui mas que tem as informações sempre aqui beleza é o próximo vídeo aí se Deus quiser e aí